Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, vamos ter uma amizade sincera, deixa seu like em algumas fotos, comenta. Eu tô sempre respondendo os comentários das fotos, porque eu amo receber feedbacks de vocês, do que vocês estão gostando. Então já mandem um direct, mandem ideias, que eu sei que vocês mandam por lá também. Então vamos manter essa amizade sincera, que eu amo demais e vocês estão com saudade dessa frase. Então estamos de volta. E hoje, ó, que beleza, eu tô super gripada, então tô aproveitando. Eu tô em casa e tô gravando um videozinho, porque tô morrendo de fome. E aí eu decidi fazer um vídeo de pior, melhor avaliação de comida japonesa. Vocês pediram muito, 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 muito. Então hoje vai ser o dia. Tem uma coisa que vocês estão comentando nesses vídeos, que é pra eu não ler a avaliação antes de comer. Pra não me deixar influenciar por isso. Então hoje eu vou fazer como vocês pediram. E vou durante, enquanto eu comer, eu leio as avaliações pra ver se eu concordo ou não concordo. Eu provo, dou a minha opinião, e aí eu vou comparando com as avaliações pra ver se eu concordo ou não concordo. Fechou? Assim eu não serei influenciada por nada. E poderemos saber se é ou não o pior sushi e o melhor sushi. Então eu já vou pegar aqui meu celular. Enquanto isso, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa o seu like se você gosta dessa menininha. Se inscreve nesse canal, que logo, logo, se Deus quiser, bateremos um milhão. E aí vai ser o dia mais lindo da minha vida. Eu vou ser um só de pensar. Enfim, vou abrir aqui o meu rap. Tá aqui meu rapzinho. Já vou selecionar comida japonesa. Temos as avaliações. Então eu só vou pegar as avaliações, não vou ler nada. Não vou ler nada do que as pessoas disseram. E assim que chegar, a gente consegue avaliar junto. Encontrei aqui. A pior avaliação de comida japonesa é 1,8. É muito pouco. Comida japonesa é não se brinca. E a melhor avaliação é 4,9. Tem 1.087 avaliações. Todas elas tomam 4,9. Então deve ser bom mesmo. E a pior tem 109 avaliações. Já vou pedir, eu vou tentar pedir um combinado mais ou menos igual dos dois. E aí logo, logo, a gente prova juntinho. Bom, meus amores. Eles acabaram de chegar. Eu já coloquei os dois em pratos. Porque tinha caixinha do lugar. Primeiro lugar. Apresentação com relação à entrega. Em um veio só isso. Mais nada. Nem gengibre, nem nada. Absolutamente nada. No outro veio esse saquinho com tudo. Tem wasabi, tem tare, tem shoyu. Tudo bonitinho. Ah, detalhe, né? Esse é o melhor, esse é o pior. E ainda por cima, eles mandaram um bilhetinho. Dizendo. Olá, bom apetite e obrigada por nos escolher. Nos avali. E um coraçãozinho. Aí eu já vou dizer um negócio. O porquê tem tanta avaliação boa. Porque as pessoas realmente induzem a ter avaliações boas, né? Com relação à entrega, já esse aqui é muito melhor. Agora, eu vou mostrar pra você a apresentação de um e de outro. Ó, esse é o pior. Não, não é ser chato. Ah, olha a apresentação dele. E ele veio, eles vieram jogados dentro da caixinha. Olha, olha isso. Dá pra ver, né? Tipo, o salmão nem existe. É tão fininho que chegou a abrir. Olha esse também. Ai, vou pegar calma. Olha, um pedaço faltando. Então assim, com relação à apresentação dele, ele realmente não é nem um pouco bom. E veio só com isso aqui. Mais nada. Já o melhor, ele veio na caixinha, organizadinho. Ó, eu nem desfiz ele. Esse aqui eu coloquei assim, porque ele tava todo jogado. Ó, eu só peguei ele com uma faca, tirei da caixinha direto pra... pro coisa. Ó, veio com enfeitezinho, gengibre. Então assim, não que isso conte no gosto, óbvio. Mas com relação à apresentação, esse é realmente muito melhor do que esse. Bom, agora vamos ao que realmente importa, que é o sabor dele. Eu vou antes provar o pior, e aí depois eu provo o melhor. E aí, quando eu provar, eu vou dar a minha opinião e já leio pra vocês as avaliações. O shoyu, já vem assim. Vamos lá. Sashimi, eu achei ok. Eu acho que ele não é muito fresco. Ele tá, na real, ele tá quente. Eu sou meio chata com isso de sushi. Eu gosto de sushi gelado. E a fatia é bem fininha, ó. É super fina. Super, super, super fina. Eu prefiro o sashimi um pouquinho mais grosso. Mas aí vai do meu gosto também. Vamos para o próximo. Nossa, com arroz é muito duro. Muito, muito, muito. Ele nem parece arroz japonês, na real. Muito duro. Ou não é japonês. Aparentemente é. Mas ele não deixar o tempo suficiente. Porque realmente é duro demais. Vou provar o outro. Hum, escutem. É muito duro. Muito, muito, muito duro. Minha avaliação sincera, sincera. Nossa. Cara, real. É muito duro mesmo o arroz. Eu tô chocada. Chocada, chocada. Vou provar o... Não, consumar. Acho que é. Nigiri. Nigiri. Não tem nem como... Nem como querer defender. É muito duro. Muito, 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 muito duro. Foi papuçado, sabe? Eu tô colado nos meus dentes. Inclusive. Vou ler as avaliações. Então, como eu mostrei pra vocês, a avaliação dele é 1.8. Realmente, eu concordo. Sashimi. Salmão péssimo. Nicole. Deu 1.0. Também não gostei. Pedro. 1. Atrasou demais. O meu não atrasou. O meu veio certinho. Felipe. Horrível. O peixe não estava fresco. Hum, falei. Nosso temaki veio com fio de cabelo. Top. Ainda bem que eu não pedi temaki. Não, que mude alguma coisa. Foi a Maria que deu 1.5. Tiago 1. Perderam o cliente. Atrasou. A comida veio espremida e desmanchada. Realmente, a minha veio desmanchada também. Não colocaram sequer alguma coisa, tipo gengibre, wasabi, como é de praxe nos restaurantes de comida japonesa. Em suma, experiência horrível. O que eu falei? Veio somente esse potinho e nada mais. Nem wasabi, nem gengibre, nem nada. Que normalmente, os restaurantes japoneses vêm. Arroz do temaki estava duro. Gabriela. Também achei duro. Larissa. Além do hot chegar frio, eu não pedi hot. O arroz nem sequer era japonês. Não é ruim, mas poderiam ter mais compromisso com o que se propunham a fazer. Tá, concordo. Marcela 1. Peixe veio com espinho. Nossa, esse, graças a Deus, não. Bom, digamos que eu concordo com absolutamente tudo o que foi de... E eu gostei de fazer assim, realmente de provar antes. Eu não fui nem um pouco induzida. E... Ai... O potinho tava sujo. Eu não fui nem um pouco induzida e realmente eu jamais pediria de novo. Eu não sou chata com comida, mas com sushi eu sou mais chatinha. Porque eu acho que, né? É cru. A gente tem que ter um cuidado a mais. Agora, vamos para a avaliação 4.9. Que tem 1.087 avaliações. Eu fiquei em choque com isso. Que foi a que me mandou o bilhetinho. Tudo isso. E vamos lá. Bom, eu vou até usar o tare. Que nesse veio tare. O outro não veio, eu usei shoyu. Mas eu normalmente não como com shoyu. Eu como com tare. Eu amo tare. Amo, 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 amo. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo sashimi. Olha a diferença de corte de um e de outro. Eu mostrei pra vocês que eu tinha achado ele muito fininho. Quase se desmanchando. Esse aqui já é um sashimi de fato. É bem mais grossinho. Bem mais grossinho e o melhor tá geladinho. Do jeito que eu gosto. Gengibre veio junto. Agora eu vou provar o sushi. Outra coisa que eu não tinha nem percebido. Que é o quê? Eu não tinha nem percebido. Mas aqui o sushi que normalmente, né, eles têm. E nesse aqui não tem nada. Meu, olha a diferença de apresentação de um e de outro. Olha como veio. E esse todo bonitinho com o cream cheese. Que eu acho que dá uma agregada maravilhosa. Eu pelo menos amo. Hum. Tirando tudo isso, é outro arroz. Completamente diferente. Completamente diferente. É muito mais macio. E ó, é o Uramaki que eu mostrei. Eu vou comparar agora, já que estamos comparando, né. Ó, Uramaki do pior. Uramaki do melhor. Olha isso. Olha a diferença. Que bizarro. Bizarro. E vocês sempre pedem do valor. Esse aqui foi R$3,00 mais caro que esse aqui. Se eu não me engano foi R$40,00 e R$43,00. Um negócio assim. Então, nada justifica. Se fosse, ah, esse aqui é super barato. Esse aqui é mais caro. Não. Eu peguei exatamente combinados que eram parecidos. Que tinha a mesma coisa. O sashimi, o Uramaki, o Osomaki e o nigiri. E aí eles eram mais ou menos equivalentes de valor também. Então eu vou comer o nigiri. Aí eu vou comer esse aqui que eu não provei. É muito mais gostoso. E o arroz, ele é mais salgadinho também. Esse aí parece que falta um sal. E vamos para o nigiri. Nigiri, nigiri. Hum, realmente a diferença é chocante. Vou até ver. Tem avaliação aqui de melhor. Porque normalmente é aquilo que eu falei para vocês. De pior, todo mundo vai lá e esculacha o restaurante. Mas para melhor, são poucos os que comentam. Ó, Rafael 5. Muito bom e ótimo custo-benefício. Normalmente não escrevo comentário. Mas como foi tudo bom, achei que mereciam. Eloísa 4. O temaki é o melhor que já comi na minha vida. Rafael, esquece. Marcelo 5. O melhor sushi da minha vida. Marcela 5. Pedirei milhões de vezes. Muito bom. Enfim, galera. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Realmente eu estou amando fazer essa comparação entre os dois. Porque aí eu consigo mostrar para vocês o que realmente está acontecendo. O que realmente um tem e o outro não tem. Eu estou amando demais. Muito obrigada a todos que me deram essa ideia. Que vocês são geniais. E quem ficou até o final, comenta a hashtag salmão. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que comentar. Bem, eu amo muito, 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 muito você. Tchau.